Confira vagas de emprego e cursos de qualificação na Baixada Santista. O Centro Público de Emprego de Santos oferece vagas para seis cargos. Interessados devem se candidatar na Rua João Pessoa, número 300, no Centro de Santos. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8 às 12 horas, e das 13 horas às 17 horas. O Grupo NPO, também em Santos, oferece vagas de emprego para diferentes tipos de escolaridade. São vagas desde analista de TI a auxiliar de limpeza. Interessados devem enviar currículo pelo site do Grupo NPO. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Peruíbe também tem oportunidades de emprego. São 27 vagas em diversas áreas e escolaridades. Mais informações pelo telefone 3453-4555. O Projeto Amelinha oferece curso de capacitação em corte e costura. As inscrições vão até sexta-feira, dia 22, e são realizadas na Subprefeitura da Zona Noroeste, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 456. Confira outras informações em bocnews.com.